Vamos começar o programa com a reportagem que fizemos para lhe ajudar a entender os significados das luzes do painel do seu carro. Vamos conferir juntos? Existem muitas luzes no painel do carro, mas você conhece todas? Quem vai dar dicas do programa de hoje é o consultor de mecânica Cláudio Carneiro. Você já pensou naquele momento em que você vai andando no trânsito e de repente acende uma luz inesperada no painel? O que fazer? Você segue adiante ou você para o veículo? Na verdade, o melhor é você entender o que está acontecendo. Se de repente acende uma luz no painel, que chama-se de anomalia, ela é uma luzinha parecendo uma injeção. Ela acende por diversos motivos, mas não é o fato de que você necessariamente precisa parar o veículo por conta disso. Às vezes ela acende por um abastecimento ou um combustível que não está adequado para o seu veículo, ou porque às vezes tem uma lâmpada que está se queimando, ou porque às vezes está com algum falhamento no motor. Então isso tudo vem fazer com que ela se acenda. O melhor fazer é procurar seu mecânico de confiança para que ele possa verificar ou levar em uma concessionária mais próxima. Existe também a luz de bateria. Essa luz de bateria, quando ela acende, não é um bom sinal. Existem duas vertentes. Ou sua bateria, de fato, já não está legal e precisa ser trocada. Ou simplesmente seu carro parou de gerar. Deixou de fazer com que sua bateria continue com carga suficiente a todo o momento. Ele é um alternador que existe dentro do veículo, para que ele possa continuar mandando carga para a sua bateria. E daí ela continua sempre com a carga cheia. Existem também as luzes do ABS, que são freios. Quando você funciona, vai dar a partida no veículo, algumas luzes se acendem, como do ABS, do óleo, da bateria, da injeção. E naquele momento que você dá a partida, elas tendem a se apagar. Se se apagam, é porque estão ok. Se o sistema de funcionamento do seu veículo está ok. Se alguma delas permanecer acesa, é porque algo está errado. Principalmente a do óleo. Se a luz do óleo estiver acesa, ela tem também uma situação. Ou seu motor não está sendo lubrificado, ou sua bomba de óleo está ruim e precisa ser trocada. Conselho que eu dou, não ande com seu veículo nessa situação. Pare, procure um lugar mais fácil, um lugar tranquilo, estacione e chame um guincho. Porque você pode vir a danificar o motor do seu veículo por conta dessa luz de óleo. Outra situação seria a luz do ABS. Ela é um sistema de freios. Se ela se acender, é porque seu sistema está corrompido. Ela não pode também acender. Se ela acender, é porque alguma coisa de errado tem no seu sistema de ABS. Então tem que ser verificado. Ok? Ela não pode ficar permanecendo acesa. Elas têm que estar apagadas quando você dá a partida no veículo. Tem uma outra lâmpada que chama-se temperatura. E se ela se acender ou seu ponteiro se elevar, alguma coisa está errada. O melhor fazer é parar o veículo em um local seguro e chamar seu guincho. Não siga em frente se uma dessas luzes acenderem. Porque você vai danificar e a manutenção preventiva delas é mais fácil. A manutenção corretiva sai muito caro. Vai pesar no seu bolso. Então, observe essas lâmpadas, porque são lâmpadas de extrema segurança e necessidade. Você tem que estar atento a todo momento.